História de sobrevivência em alto mar. Tripulante de um veleiro que afundou um brasileiro foi salvo graças a uma balsa e um sinal de SOS via satélite. O resgate dramático foi feito pela tripulação de um petroleiro no meio do Oceano Atlântico. No bote salva-vidas estavam o brasileiro Marcelo Osanay e o suíço, que ficaram à deriva por mais de seis horas depois que o veleiro onde eles estavam naufragou. O Nina Pop tinha passado pela ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, e seguia para a cidade do Cabo, na África do Sul. No meio do caminho, o barco encontrou uma tempestade com muito vento e ondas. Bateu em um objeto e começou a afundar. Marcelo e o suíço conseguiram ir para o bote salva-vidas. Já o comandante do veleiro não conseguiu soltar o cinto de segurança, que é obrigatório em temporais, e afundou com o barco. O resgate dos dois só foi possível graças a balsa salva-vidas e a um aparelho de rastreamento via satélite que emitiu um sinal que foi detectado a quase 2.500 quilômetros de distância. Esses equipamentos não são novos, mas podem ser a diferença entre a vida e a morte em situações como um naufrágio.